Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bora estar aqui a pedidos do site agora, porque... Ah, só dá 100 de assinante? Não, bora ver o do site também. Esse aqui tá sem papelzinho, ó, dois lápis Infinity de 24 cores e alguns lápis Disney 100 maravilhoso. Esse aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver esse pedido lindo de quem é da Laura, temos aqui caneta Uniball DX, gente. Essa caneta aqui, pra quem gosta de caneta em gel de ponta fina, essa é a caneta, tá? Temos aqui também as Roller da Moline, que são ótimas, e tem um precinho ótimo também, tá? E lindas, maravilhosas. E Pentel Brush Sign, que voltou a sair com tudo. Esse aqui é o pedido da Fernanda, Fernanda Monken, que, ó, ela é cliente nossa há muito tempo também. Maravilhosa. Temos aqui o calendáriozinho da Papelaria Unicórnio, calendário de mesa, um item que a gente faz todo ano, que sempre sai bastante. Mini estilete de cenourinha, cola branca basiquinha da Rock, uma marca nova aqui do mercado. A ergonômica da Faber, e o diferencial dessa cola aqui, ó, é isso aqui, ó. Tá vendo que aqui é tipo um tecidinho, então ele já espalha a cola na medida que vai aplicando. Necessaire ou estojo da linha Deise da Moline, borracha da Stabilo, que como eu falei, é uma borracha excelente pra quem é exigente com borracha. Bloquinho adesivo com abas e pautadinho. Apontador 4 e 1 da Koon. Deixa eu guardar aqui as coisas, ó, mais lápis infinito saindo. Bárbara ali editando um Reels com Lara. É o do Mil Vezes? Mil vezes. Gente, muito bom, não vou mostrar aqui porque dá direitos autorais e o YouTube, ó, derruba nosso vídeo, mas vai lá no Instagram que tá muito engraçado. Gente, conjuntão de canetinha da Maped, lápis infinito 24 cor... Ah, lancheirinha da Kipling. A gente ainda tem algumas unidades, na verdade, de Kipling, só sobrou lancheira, gente, assim. Uma ou duas mochilas, não tem quase nada. Apontador elétrico. Temos aqui duplinha de Estabilo Point 88. É apontador da linha Smiling Planet da Maped, uma linha que usa menos plásticos. Caderno Oxford. Caneta Needle Point. Uma caneta excelente também da Pentel. Lápis. Lápisinhos da Maped. Maped marcando presença aqui nesse pedidaço, hein? Lindo. Deixa eu ver esse pedido aqui de quem é. Vamos lá. Olha esse aqui, esse pedido tem aqui. Vou olhar de quem é, mas eu já vi aqui que tem colinha em fita. É o pedido da Amanda. Ó quem tá aqui de novo. A caneta preta da Molin, gente. Quem ainda não provou, tá valendo a pena, hein? Porque sai muito. Conjuntinho de Lumine X, que é aquele marca-texto apagado. Tem Pentest aqui no nosso canal do YouTube. Planejamento Diário de Caderno Inteligente. Caderno Inteligente do Harry Potter, que é uma parceria... É uma colab, né? É uma jandaia com caderno inteligente. Lindão. Caneta da Molin. Gente, espirinho com cheiro. É tudo. Uma das minhas canetas preferidas. Pentel Energel X. E aqui também tem uma Pentonic em gel. A gente tem um kit com 10 também, pra quem quiser. Pedidinho da Amanda. E aí a gente vem aqui, ó. Gravado pro YouTube. Gravado pro YouTube. Né? Colocar aqui, pro pessoal saber que o pedido tá no YouTube. Esse aqui você viu de quem era, afinal de contas? Da Diana. Da quem? Da Diana. Colocar aqui o pedido dela também, tá no YouTube. Temos aqui refil da Ellen. Esse aqui é o refil planner pra caderno argolado. Que pode ser tanto o Criativo 17x24 da Cícero, quanto pra caderno colegial da Tilibra mesmo. Eles são compatíveis entre si. E, ó, seu pedido está no YouTube. Ó, tem um monte de pedido saindo por aqui. Esse aqui é o pedido da Ayla. Temos aqui, olha só. Discos G pra caderno inteligente. Rosé. Conjunto de caneta espiro clássico. Agora, esse aqui, babado, ó, 30 canetas em gel gelics. Olha isso aqui, Brasil. Que coisa mais linda. Igual a Bia, né, do Big Brother. Adesivinho, que o pedido dela está no YouTube. E esse aqui é o pedido da Alessandra Afonso também, ó. Clientaça nossa aqui. Balinhas da papelaria Unicórnio. A gente manda sempre duas ou uma de cortesia. Ela voltou aqui e comprou o pacote. Sai muito, gente. Muito mesmo. Alguns lapisinhos lindos. Olha esse aqui holográfico. Meio holográfico da MAPED. Tem de várias cores no site. Isso aqui é a nossa canequinha. Já está embaladinha. Vou mostrar ela desembalada, que é essa que a gente usa aqui. Tem aqui também apontador em formato de biscoitinho. Essas borrachinhas tops. Olha só que coisa mais fofa esse blisterzinho. Que é um conjunto completo da linha Poá. Essa linha foi inspirada na Louis Vuitton. E também a Animal Skin, que a gente já vendeu tanto por aqui. E tem também no nosso estoque. Adesivinho. E esse aqui é o pedido da Christy Ellen com cantoneira. Que eu mostrei no Instagram esse fim de semana. E mais necessaire da linha Daisy. Temos aqui, ó. Caneta espiro. Essa aqui tem tinta azul, tá? Apesar do corpinho dela ser prato e dourado. Gente, tem condição isso aqui? Isso aqui é um mini grampeador. E esse aqui é o grampo dele, tá? Esse mini grampeador não usa o grampo normal. Ele usa esse mini grampinho colorido. Perfeição, né? E agora, claro, vamos aqui botar o adesivinho que o pedido dela está no YouTube. Gente, olha essa mochila do Harry Potter. Eu não tinha visto. Que linda que ela é. Olha só, com a gravatinha do uniforme. Pedido do André. Que mochila. Lindíssima. E aqui, a desivinho que o pedido dele está no YouTube. Pedido da Patrícia. Gente, essa pasta é, olha só, cheia de glitter. É maravilhosa. Caneta Pilot G2. A Bárbara mostrou nos stories. E aí, o povo ficou louco. Porque viu o pen test que essa caneta é sensacional. Um preto bem pigmentado. Ela desliza super bem. Cadernos Oxford, né? Aqui tem mais um aqui embaixo. Ó, maravilhoso. E esses bichinhos. Essas borrachinhas fofíssimas aqui da CIS. Que é uma super novidade também. Botar a pastinha aqui. E adesivinho que o pedido dela está on no YouTube. Se você receber esse adesivinho aqui. É porque o seu pedido foi stalkeado. No pedido da Mariana. Ó, quem a gente vê aqui de novo, gente. Caneta da Molin. Saindo muito. Pentel Macuro. Maravilhosa. Que é a Pentel Energel com tampa. E essa azulzinha. Que também é uma Energel 07. Também. Retrate no azul clarinho. E também a pastinha da Molin. Essa pastinha da Molin. Que já não tem glitter não. E ela tem um precinho ótimo, tá? É papo assim de R$7,99 e tal. E olha essa garrafa térmica linda aqui. Tipo, ó. Essa aqui é da Yara. Yara é uma cliente super querida por aqui também, gente. Está aqui há séculos com a gente. Olha que linda a garrafa. Tipo, olha. É minha cara essa garrafa. Olha a canequinha da papelaria Unicorn. Coisa mais linda, gente. Vem com esse coração com chifrinho. Olha só. Lindíssima, tá? Pode ir no micro-ondas, no freezer e na lava-louças. Olha que é a Bárbara aprontando. Esse aqui é o outro vídeo do canal, né? Esse aqui é o vídeo de amanhã, dia 31. Então fiquem de olho. O que será que ela está fazendo por aqui? Olha, o que vai acontecer? A gente vai colocar esse lado aqui, as meninas vão ficar aqui. A gente vai estar do outro lado. Aí a gente tem que acertar a ordem. As meninas vão ficar fora de ordem e a gente vai tentar acertar essa ordem, entendeu? Entendi. Mas isso estão sendo os próximos capítulos. E esse foi mais um vídeo aqui no canal Stalkiando os Pedidos Express. Esse vídeo... Hoje é dia 29. Esse vídeo vai ao ar dia 30. E dia 31 é o último dia pra vocês se inscreverem no Clube Unibox. Gente, a caixa de carnaval tá maravilhosa. Vocês não vão... Vocês não vão... Vocês não vão o quê? Vocês deram a vontade. Vocês não vão se arrepender. Beijos e até amanhã.